E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a Luperine, minha digníssima esposa, host do podcast. A gente teve essa brincadeira, é. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Um dia conversando com um vereador que fez campanha no retrasado, contando um pouco como é que era uma região muito pobre, de interior de estado da região norte. E ele falando que foi fazer um discurso numa cidade lá pra poder agarrar votos e acabou perdendo pra um outro político lá mais tradicional que tava dando cem reais por pessoa. Então o cara ia lá no bairro com cem reais e dava pra senhorinha aqui, pra você, pra você. E aí ele foi falar das propostas, ó, eu quero aqui na cidade fazer, melhorar o saneamento, melhorar isso, aquilo. E perguntando, mas você vai pagar quanto pelo voto? Porque eu ganhei cem reais do Zé ali, que veio semana passada. Não, minha senhora, mas eu não trabalho assim, esse dinheiro eu preciso investir na cidade e tal. Explicou, não convenceu muito a população, acabou perdendo a eleição. Quem diria, não? Que isso iria acontecer. É. Então eu acredito muito, eu aposto muito as fichas, a minha missão de vida e o trabalho do ranking é trabalhar os corações e mentes dos cidadãos. Então existe pessoas fazendo um trabalho muito importante via política, o que a gente tá trabalhando é corações e mentes. Temos uma campanha agora, não venda seu voto, e o que falta é a pessoa fazer um link lógico de pensar assim, peraí, ok, tem cem reais aqui. De onde veio esses cem reais? Ele veio de onde? Esse dinheiro veio de Marte? Um beneficiário aí de marciano veio aqui porque ele quer... Não, esse dinheiro veio de algum lugar. De onde veio? E a pessoa tem que entender que esse dinheiro que ela pegou aqui e botou no bolso direito foi roubado do seu bolso esquerdo. Trezentos. O cara pegou, enfiou a mão no seu bolso esquerdo, roubou trezentos reais, arrancado da população mais humilde, porque quem paga imposto no Brasil é pobre, quem paga imposto no nosso país é pobre, não é rico. Ainda mais rico PJ, rico que tem mil proteções. É, é só explicar aqui, boa parte de consumo, né, dos produtos de consumo são os que mais... O poste é altíssimo, você vai comprar carne a 33% de imposto, né? E é o que o pobre consome, né? Luz elétrica, 55% de imposto, remédio 45%. Você pega combustível e luz elétrica e insumo pra tudo, então já tá encarecendo o restante também. O veículo do feirante, ele paga IPVA pra ir lá levar as frutas dele pra feira, mas o milionário não paga no helicóptero que ele vai passear. Então esse é o Brasil, uma máquina de roubar pobre pra dar pra grupinho. Pra grupinho. Esse é o resumo do país. E aí esse pessoal tem... Nós temos que fazer esse link mental e conscientizar as pessoas, educando que o cara pegou trezentos reais do seu bolso, roubou você, roubou cem reais, vai pro bolso, desperdício, corrupção, tudo, e volta cem pra ele te dar lá uma esmolinha. Pra ele fingir que tá te dando alguma coisa. Então é fundão eleitoral, é rachadinha, é corrupção. Todo esse dinheiro vai irrigando essas redes de... de... patronet, né? Em inglês a gente chama de clientelismo. E aí acaba comprando voto e mantendo esses currais cativos. Tem que romper esse ciclo e romper algumas aberrações da política, como por exemplo fundão eleitoral. Amanhã, se não me engano, vai ser a votação... Explica pra gente o que é o fundão eleitoral pra galera que não... O deputado vai estar em Brasília amanhã, né? Tem que votar contra lá. Não, sim. Amanhã... O fundão eleitoral é uma das coisas mais bizarras e surreais no Brasil. Não satisfeitos em tomar cinco meses do seu trabalho, então você trabalha cinco meses por ano pagando imposto. Em vez desse dinheiro ir pelo menos pra saúde, educação, segurança, coisa que a população precisa, 2 bilhões, aproximadamente, vão anualmente para os partidos fazerem suas campanhas políticas. Tem o fundo partidário, tem o fundo eleitoral. Então você é obrigado, Bruno, com o dinheiro que arrancam a força do seu bolso, você é obrigado a pagar a campanha deles. Eles vão fazer propaganda martelar na sua cabeça com o dinheiro roubado de ti. E não satisfeitos os deputados famintos aí por verbas, temerosos das redes sociais, desse novo mundo que tá vindo, falam assim, cara, nós precisamos de muita grana. Porque se a gente quiser se entrexerar aqui, nós vamos precisar de dinheiro a dar com pau. Aumentaram o fundo eleitoral pra 5 bi no meio da pandemia, então vai tirar dinheiro de escola, dinheiro de hospital, dinheiro de comida pra pobre, pra aumentar, quase triplicar o dinheiro do fundo eleitoral. É uma gangue criminosa mesmo, Antônio, e você vai ser obrigado a pagar por isso. Aí passou na Câmara, etc. E aí chegou o veto presidencial, Bolsonaro ficou lá, veta, não veta, veta, não veta. A princípio ele não ia vetar, porque ele devia estar fechado com os deputados lá pra manter o apoio na base. Aí veio um escarcel das redes sociais tão grandes, nós o ranking, todo mundo, inclusive a base bolsonarista, todo mundo gritando, no final ele acabou vetando. O porquê exatamente só ele sabe. A gente não sabe. Mas ele vetou. Ah, e o pior coisa de tudo, o pior de tudo, existe um negócio chamado voto simbólico. Então, na hora de votar o aumento do fundo eleitoral, o pessoal é tão rato, mas tão rato, que você sequer sabe quem foi a favor. É uma votação secreta. Então, nós cidadãos não sabemos quem votou a favor do aumento. A gente só sabe um cara, que é o cara que propôs a lei, e nós do ranking fizemos um escarcel na base eleitoral dele, mas só sabe esse cara que propôs. Depois, na comissão que aprovou isso, não se sabe, e na plenária foi votação simbólica. Então, a gente não tem acesso. Só que como o Bolsonaro vetou a lei, aí agora volta pra votarem o veto do Bolsonaro. Então, o Congresso pode derrubar o veto dele ou não. E agora é nominal. Então, eles não escapam. Ótimo. Nós vamos saber quem foi. Então, estamos fazendo uma pressão desgraçada. Quando esse podcast sair, a gente já vai saber, no caso. Vamos saber. Vai estar lá no ranking dos políticos. Vai ter uma pressão desgraçada. Se foi a favor ou não. Quem votar a favor de aumento de fundo eleitoral, vai perder muitos pontos. Tem que perder ponto como nunca, né? Pelo amor de Deus. Então, a frase da Margaret Thatcher, que não existe dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de impostos. Às vezes a pessoa vai lá, está na rua, está na praça, tem uma luz acesa. Ah, isso aí é público, não tem problema. Pelo amor de Deus, gente. O Alê falou bem. Os caras tiram o dinheiro do nosso bolso esquerdo e aí é com fisco mesmo, é roubo, porque você não tem escolha, tem que pagar o imposto. Ah, não, mas não vou pagar. Está pagando imposto na gasolina que compra pra moto aí, no arroz e feijão, na carne do churrasco e na cerveja do final de semana. Paga imposto em tudo indiretamente. E aí usa pra absurdos, pra aberrações como fundo eleitoral. Quando devia garantir o mínimo pra população e deixar o resto com o mercado privado, que aí vai fazer melhor. Saúde básica, educação básica e segurança pública, está ali com o Estado manejando ali pro recurso ir. O resto, gente, recurso público, e é o negócio do fundão que o Alê falou, é óbvio, né? Que a gente vai lutar pra manter o veto presidencial, mas tem uma surpresinha, Alê. Tem uma surpresinha. O presidente vetou, né? Salvo algum engano aqui, o Edu, aliás, está aqui pra me ajudar os universitários. O presidente vetou a LDO. Eu sei que está técnico, gente, mas a lei é a LDO, é só uma diretriz. Quais são as diretrizes pro orçamento da União? Está aqui a diretriz. O presidente vetou. Então não está na diretriz. Mas ele mandou um dinheiro de fundo eleitoral na LOA. Na LOA. Lei Orçamentária Anual. E pode até derrubar. A gente pode até manter o veto do presidente. E eu acho que é capaz do Congresso manter. Mas se o presidente mandou na Lei Orçamentária Anual, nós vamos ter uma nova briga, né? Em cima da Lei Orçamentária Anual. Ou seja, como eu diria... Eu não sei quem é esse autor. Mas o provérbio chinês, então, na dúvida. Ninguém vai verificar. O provérbio chinês... Não, chinês não é com certeza. Porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Isso aí é Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, pronto. Thomas Jefferson. Chinês não pode ser verdade. Chinês e liberdade, não. Xi Jinping. Falou isso, né? Não.